E pela primeira vez nos nossos estúdios do Comando-Geral, a ex-deputada estadual Lúcio Soares, que vem apresentar aí os motivos que lhe fizeram abandonar o Partido Progressistas e a oposição estadual, além de como se deu, né, a sua adesão à pré-candidatura de Fábio Novo à Prefeitura de Teresina. Bom dia, prazer em recebê-la aqui em nossos estúdios. Bom dia, Magela, bom dia, Alieze, bom dia, Chico Gomes, bom dia a todos os ouvintes que estão nos acompanhando nesse momento e aproveitar a oportunidade para abenizar a vocês e a todo o Sistema do Dia pelos 73 anos, né? Isso. E é bom estar aqui hoje junto com vocês falando um pouco, né, sobre nós, nossa caminhada, nossa nova história, escrevendo um novo capítulo, né? E é assim, a vida é assim, sempre escrevendo novos capítulos. Como é que tem sido essa experiência, deputada, me permita, assim, com respeito de chamar de deputada, né? Não está no mandato, mas exerceu o mandato. Como é que foi essa experiência na Assembleia Legislativa? Qual o saldo que a senhora acredita que pôde trazer para o Estado do Piauí, através do mandato que a senhora desempenhou? Ainda, a acrescentar aqui, é importante dizer que a senhora, durante muito tempo, trabalhou nos partidores da política e aí era muito importante. Até se fala, Alieze, que a deputada conhecia liderança por liderança de Teresina pelo nome, ela confundava muito com os partidores. E aí exerceu o mandato de quatro anos e aí, complementando aqui, como é que foi a experiência? Foi algo diferente, obviamente, dos partidores? Como é que é? Qual a diferença de estar nos partidores e estar, de fato, dentro da política exercendo o mandato? Foi uma experiência muito boa, gratificante, de muito aprendizado, né? Não tinha essa experiência de parlamentar. Como você falou, eu sempre estive nos bastidores, conversando com a população, com as lideranças, fazendo amizades, tomando um cafezinho, buscando conversar com a população para saber dos anseios e a maneira de contribuir junto do Firmino Filho, o ex-prefeito Firmino Filho, com essa minha caminhada por toda a Teresina. Então, no segundo momento, foi justamente no momento de exercer essa passagem. Foi um lugar que eu fiz muitas amizades, fui bem acolhida, bem recebida. Foi naquele momento que eu fiz uma amizade com o ex-presidente Temísculos Filho, né? Foi naquele momento da minha passagem. E foi uma pessoa muito importante durante a partida de Firmino. Foi aquela pessoa carinhosa que me estendeu a mão, não só a mim, mas aos meus filhos, junto com o professor Walsh do Bonfim. Então, voltando, na Assembleia foi muito bom, foi muito gratificante, como eu falei, de aprendizados, de fiscalização, pude fiscalizar os hospitais, não só os hospitais, mas também todas as escolas no Estado. E foi muito gratificante essa questão de saber o papel de um deputado estadual, que é bem parecido com o papel de um vereador, de fiscalizar, debater, propor projetos de leis. E aqui nós estamos, né? Com essa experiência de continuar trabalhando pela cidade de Teresina, cumprindo com o nosso papel de cidadã. Durante os quatro anos de mandato, qual o projeto que você tenha discutido, que tenha colocado em discussão, que você destacaria aqui para a nossa audiência? Recentemente, nós estivemos no espetáculo do Circo Croner, não sei se vocês nos acompanharam. Foi justamente a Lei 7.444, 2021, que propõe a obrigatoriedade da adoção de recursos de acessibilidade nas escolas, teatros, restaurantes e em lugares como o circo. Então, foi uma novidade aqui para a nossa cidade, um espetáculo adaptado para essas crianças, né? Foi muito bonito, alegre e eu espero que todos cumpram a lei. Ou será que a gente vai ter que fazer uma lei para que a lei seja cumprida? Já existe a legislação, um grande avanço para a inclusão. É, então foi a questão também de uma lei que eu fui muito criticada, né? A lei do dia estadual da menina. Porque acreditamos que o empoderamento tem que começar desde cedo. Conscientização. Conscientização, mas as pessoas não entenderam. Mas no futuro vão entender a importância desse empoderamento começar desde cedo. Perfeito. 7h44, tem gente ao telefone. Alô, você no telefone, bom dia. Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos vocês aí. Bom dia, Júnior. O que você manda? No comando geral. Eu queria que você perguntasse aí para os vereadores, para o prefeito, para o secretário da Sencaça. Foi que houve um aluguel solidário que está com três meses aí. Atrasado. E aí ele tem dois milhões de reais para bancar o carnaval e o aluguel da gente fica como? O aluguel da gente fica como? Aí é vinte mil reais para o primeiro carro que chegar no posto também. E o carro que chegar no posto também. E o povo? Como é que fica a gente para receber o aluguel? Três meses atrasado. Três meses atrasado. E esse secretário da Sencaça foi também. Queria saber dele também. Queria saber dele também. Lá ninguém atende o telefone. Lá ninguém atende o telefone. Ok, então, Júnior. Está feita a sua reclamação, ok? É importante ressaltar. Obrigado, bom dia e bom dia para todos vocês aí. Valeu. Um abraço para a deputada aí. Estou assistindo aqui vocês ao vivo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Agora, mas voltando aqui para a entrevista, eu quero saber exatamente, o nosso ouvinte trouxe essa temática aí. Eu quero perguntar da deputada, qual é a avaliação que se faz em um comparativo da gestão de Fismina, gestão organizada, gestão que tinha seus problemas como toda gestão tem, mas que era uma gestão bem avaliada para a atual situação que o nosso município se encontra. Qual a avaliação que você faz para esse cenário? Bom, os problemas já foram colocados, já de conhecimento de todos nós e agora nós temos que enfrentar desafios, né? Andar por toda a cidade, conversar com a população, observar os anseios dela. Recentemente estive numa comunidade que nós constatamos na Zona Sul em relação à obra que está sendo realizada e está paralisada, né? E essa obra causou problemas nas residências da população e todas elas foram deslocadas pela prefeitura com a condição de dano, pagamento de aluguel e com o auxílio de uma cesta básica. E faz dois meses que isso não acontece, né? Então é só quando a gente está andando, conversando, é que a gente descobre. Porque não é só a saúde, a educação, né? A gente vê a questão da limpeza, são tantos outros problemas que a gente só vai ter conhecimento dialogando e andando pela cidade. E o bom gestor, a qualidade do bom gestor é aquele que está andando, que está ali observando e observando junto à população. Então podemos fazer um plano de governo e esse plano de governo vai ser baseado no que a gente está observando na cidade. Porque às vezes, por mais que o gestor seja empenhado, ordens são dadas, mas às vezes por algum motivo ou outro não são cumpridas. E se o gestor não mandar, não fiscalizar, às vezes, como diz o velho ditado, pega de ruim sem ter culpa. Verdade. Verdade. Então, tem gente ao telefone. Alô, você do telefone. Alô. Bom dia. Alô, bom dia. Bom dia, quem fala? Paulão do Arroz. Diga aí, Paulão, o que você manda? Rapaz, me diga uma coisa. O que diabo é que é que Satanás tem aluguel solidário? O que diabo é isso aí que eu não sei? Eu nunca vi isso aí na minha vida. O que é? Vamos já explicar para você, Paulão. Então, explique para ele, Chico Gomes. O aluguel solidário é para aquelas pessoas que ficam na condição de desabrigado e o poder público aloca uma casa, por exemplo, a Eliezer. Por conta de situações de risco, pessoas em situação de vulnerabilidade. Temporariamente elas precisam sair das suas casas, a prefeitura acolhe e fica com o compromisso de pagar um aluguel de um imóvel. O que está sendo colocado aqui, segundo a denúncia do ouvinte anterior, é que esse pagamento não está sendo honrado. E, naturalmente, fragiliza a relação do inquilino com o dono da casa. Fica muito constrangedor para aquela pessoa que já está numa situação de vulnerabilidade ter que conviver com cobranças, enfim. É uma situação que nós vamos apurar com a Secretaria de Desenvolvimento Social de Teresina, sem caspe. Vamos entrar em contato. Aqui, reforçando, nós estamos recebendo a ex-deputada Lucie Soares. Ela veio tratar de outros assuntos. Ela não tem nem como responder sobre isso. É verdade. Então, vamos encaminhar essa demanda à gestão municipal para que seja respondida. Agora, eu pergunto aqui à deputada Lucie, deputada, esse é um problema antigo. Eu pergunto a você aqui, enquanto pré-candidato vereador que está, o que você acha que pode ser feito para que essa realidade deixe de existir? Ano a ano acontece a situação de alagamento, por exemplo, as pessoas têm que sair das suas residências, algumas comunidades em locais que são impróprios para moradia e aí é identificado que não se pode morar, a pessoa é retirada por algum momento, mas retorna novamente. O que pode ser feito para corrigir essa falha de forma definitiva? A gente precisa conscientizar a população que aquela área é uma área de risco, que é necessário que elas sejam alocadas em determinada área. Então, o problema de conscientização, muitas delas são retiradas, mas retornam mesmo sabendo que aquela área é de risco. Então, temos que sim conscientizar, ter o trabalho do poder público, conversar com as pessoas a respeito da situação. Mas, deputada, esse retorno não seria por conta que a pessoa, às vezes, não tem questão de comprar uma outra moradia e aí acaba tendo que voltar para não ficar no aluguel ou para não ficar morando de favor, por exemplo? Bom, posso dizer, durante a gestão de filho e filho, ele dava condições ou então colocava em projetos, justamente dando habitação para aquelas pessoas. Inclusive, no Parque Brasil, nós temos um empreendimento que justamente colocou essas pessoas da área de risco, da zona norte, para aquele local. O Agosto do Norte. O Agosto do Norte, é, é, falou aí, o Agosto do Norte é um exemplo, né? Sete horas e cinquenta e um minutos, tem gente ao telefone. Alô, você do telefone, bom dia. Bom dia. Quem fala? Jerônimo do Diceu. Jerônimo do Diceu, o que você tem a dizer, Jerônimo? Bom dia, eu vou perguntar para a nossa ex-dentrada. Eu só quero dizer que eu sempre, sempre admirei a família Fizinho, sempre fui eleitor do Fizinho, da Bárbara, da dona Lucie e continuo votando mesmo, eu sou o Jerônimo da Vida Verde. Ela já esteve na minha casa há um tempo atrás. Eu sou o Jerônimo da Vida Verde. Ok, meu querido. Há um tempo atrás. Eu era presidente da Associação de Moradores. Pois um bom dia para você, muito obrigado, então. Bom dia. Bom dia. Associação de Moradores. Então, bom dia ao Jerônimo, aí, né? Parabenizando, né? A manifestação do público, o reconhecimento. É muito bom isso, eu fico muito feliz, fico muito grata pelo reconhecimento do nosso trabalho, pela nossa caminhada pela cidade de Terezinha, do nosso amor, tudo aqui é feito por paixão, né? Deputado, o que que pesou na sua mudança de campo político? A senhora fazia parte de um grupo, agora faz parte de outro, mencionou o vice-governador Temístico, como é que aconteceu essa mudança? Bom, aprendi com o Firmino Filho que nós devemos permanecer em locais que nós somos bem acolhidas, que nós somos escutadas. E foi assim, né? Todos nós acompanhamos a luta da Bárbara do Firmino por toda Terezinha, colocando o nome dela como pré-candidata perfeita, né? Então, sem ser escutada, sem sentar na mesa, a gente tem que seguir o nosso caminho e ver onde nós podemos pensar em Terezinha. A gente, no momento, nós estamos pensando em Terezinha, nós não estamos pensando em 2026. Nós temos um trabalho, nós temos um desafio, nós queremos continuar com o legado do Firmino Filho. Eu, por exemplo, eu me afastei por um momento, não é? Todos sabem do que aconteceu. Eu me voltei para organizar a minha vida junto com meus filhos e, de repente, sem ele, eu passei a ser pai e mãe, né? Que é a realidade de muitas mulheres terezinenses. E, com o passar do tempo, a dor foi se transformando. E eu comecei a lembrar das nossas lutas, das nossas conquistas por toda Terezinha, né? Construções de CEMEIs, escolas, UBSs. E eu pensei, ao invés de eu ficar triste, eu preciso prosseguir. Eu coloquei no meu coração que eu precisava prosseguir. Prosseguir com os sonhos de Firmino. Que não são sonhos de Firmino, é o sonho de toda a população. É o nosso sonho de ter uma educação de qualidade, de excelência, uma saúde, projetos sociais funcionando. Então, isso que eu quero fazer, é o que eu gosto de fazer. Eu me lembro, no passado, quando, na primeira gestão de Firmino, quando eu andava pro Terezinha, eu não dizia quem eu era. Então, eu falava que era um assistente social. E as pessoas, quando iam, tinham um momento com o Firmino e falavam, olha, teve um assistente social me procurando. Eles falavam assim, olha, esse assistente social tinha um sotaque diferente? Então, ele já sabia que eu já tinha estado naquela comunidade, que eu já estava acolhendo aquelas pessoas. Então, era muito bom. E depois, ao longo da nossa caminhada, aquele sentimento foi crescendo de amor, de paixão. E aqui nós estamos, né? É o que me dá vida hoje, é o que me move. A senhora acredita que nesse grupo atual, a senhora vai ter mais oportunidade de prosseguir com esses projetos pessoais? Com certeza. É um grupo disposto a dialogar, que nos escuta. Nós sentamos na mesa, nós fazemos parte, nós damos sugestões. Isso que é importante. A gente tem que esquecer de ideologias. Nós temos que focar agora na reconstrução de Terezinha, no equilíbrio. E a gente vê que o nosso pré-candidato a prefeito, Fábio Novo, junto com o nosso pré-candidato a vice, doutor Paulo Márcio, eles dão equilíbrio, um equilíbrio de gestão, um equilíbrio de conhecimento para trabalhar para o nosso povo. Então, muitos estão focados em questões partidárias, ideologias. E agora é o momento de nós o quê? Darmos as mãos para construir a nossa cidade, gente. População clama. A senhora avalia que se a deputada Bárbara e o seu grupo político tivesse tido oportunidade, tivesse sentado a mesa no campo que estava e tivesse tido um apoio para prosseguir com a pré-campanha e disputar, e viesse de fato a disputar a eleição, a deputada Bárbara teria uma viabilidade de ser uma candidata competitiva ao ponto de ir para o segundo turno ou até mesmo ganhar as eleições? Certeza absoluta. Certeza absoluta. Jovem, guerreira, médica, vontade de fazer, de realizar, de continuar com o legado. E foi o do propósito, quando eu desisti, e ela se colocou à disposição. Mãe, quero continuar o legado com o meu pai, quero trabalhar para a cidade de Terezinha, porque nós respiramos Terezinha. Eles cresceram respirando Terezinha, essa paixão que Firmino tem. Então, todos lá em casa gostamos, sim, de política, de fazer a boa política, e que a boa política dá resultados. Nós temos dois grandes exemplos na capital de Terezinha. Questão da educação. Terezinha é colocada como referência em todo o Brasil. Como o prefeito Firmino dizia, educação não é uma prioridade, educação é a prioridade, dá oportunidade aos filhos de todos, independente da origem. Então, nós colocamos Terezinha como exemplo em todo o Brasil. E, no segundo momento, a questão da pandemia. A pandemia, a pandemia, Firmino foi um grande gestor, junto com toda a sua equipe. Incompreendido em muitos momentos. Muito criticado, perdeu muitos amigos, mas ele fez o quê? O que o coração dele mandou. A preocupação dele era o quê? Salvar pessoas, cuidar da população Terezinha. Mesmo que Bárbara, Bárbara fez o que o coração dela mandou. Naquele momento que ela tomou a decisão de apoiar o pré-candidato Fábio Novo, ela colocou no coração o quê? Que ela tinha que focar na população, é na cidade, é continuar trabalhando. E para trabalhar e construir uma cidade, a gente precisa andar, andar, andar e andar, e dialogar. Então, nós estamos sim, o deputado Fábio Novo, está sim, dialogando com todos e chamando a todos que querem reconstruir essa cidade. Mesmo durante toda uma vida política, a senhora, o grupo da senhora, fazendo, sendo antagônico ao grupo do deputado Fábio Novo. E aí, assim, você acha que a população, aqueles que são muito feministas, o eleitorado, falando do eleitorado, vai conseguir absorver, vocês vão conseguir fazer essa transferência de voto acerca do pré-candidato Fábio Novo? Gente, é necessário aqui voltar um pouco ao passado. Acho que em 2015, Firmino, junto com o PSDB, fez uma coligação com o PT, Chico Gerardo, PSDB, candidato a governador. E Antônio José Medeiros, vice-governador. Então, já sim, marchamos juntos com o partido, se a gente está focando nessa questão de partidária, né? Porque eu quero esquecer essa questão, mas... Então, sim, quando Firmino precisou de recursos para a construção de UBSs, quem foi que ajudou Firmino? Assis Carvalho, que mandou emendas para Firmino construir UBSs aqui. Então, quando Firmino teve problema, estou fazendo só a retrospectiva de questão partidária, quando a saúde estava com problemas, Firmino recorreu a quem? Ao senador Marcelo Castro, que no momento era ministro da saúde. E Marcelo Castro ajudou Firmino. Então, quando você quer construir, quando reconstruir, nós temos que sim buscar caminhos, dialogar, esquecer essa questão partidária de ideologias. E como eu falei, já marchamos juntos com o PT. Então, todo mundo que era do PSDB já votou no PT. Agora, oito horas pontualmente, tem gente ao telefone, vamos ouvir. Alô, você do telefone, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia, quem fala? Bom dia. Bom dia para todos os ouvintes do programa. Basta o público e o teu retorno aí, está dando muito eco. Eu queria fazer uma pergunta para a ex-deputada. Quando ela aderiu à campanha do Fábio, ela não teria manchado a memória do ex-prefeito que não fiz, saudoso? Ela não acha que está manchando a imagem do prefeito que a vida inteira foi contra o PSDB? Os seus eleitores? Aquele que eleitou que ia para a rua para votar em Firmino, Firmino que é um lorde, uma pessoa que conhece rua por rua de Terezinha. A sua filha, a Bárbara, ela, antes mesmo, em poucos dias de aderir o Fábio, ela fez uma reunião no clube do Marquês. E nessa reunião, ela abraçava a Silvia. E poucos dias depois, no mais nação, ela pede o Fábio novo. A senhora não enxerga isso como prejudicial para os eleitores do Salvador Firmino, ou seja, para os eleitores do Salvador Firmino, ou seja, para os eleitores do Salvador Firmino? Ok, então. Essa é a minha pergunta. Muito obrigado. Finalização que ele falou. Essa mudança de lado, considerando o eleitorado firminista aqui em Terezinha. Olha, como eu falei agora há pouco, nós já fizemos parcerias com o PT. Em 2015, Chico Gerardo, cabeça de chapa, vice Antônio José Medeiros. Parcerias de recursos, junto com Assis Carvalho, MDB junto com Marcelo Castro. Então, nós temos que pensar maior, pensar em nome da população. E é isso que a gente tem feito. Quando a gente está ocupando um cargo público, ou pretende ocupar algum cargo público, a gente tem que ter determinação, ter atitude e determinação e tomar decisões que o nosso coração manda, como o Firmino tomou durante a pandemia. Falando em pretensão agora, a senhora se coloca como pré-candidata vereadora de Terezinha, agora pelo MDB, a senhora já chega com a responsabilidade de ser uma puxadora de voto. Qual a expectativa e, de fato, que você consiga fazer uma votação expressiva para que possa eleger o maior número de vereadores lá no MDB? Olha, ainda nós estamos conversando com o nosso vice-governador Temístico Lisfilho em relação ao partido. Que é dado como certo, né? É, aí provavelmente será o caminho que eu vou tomar. Mas aí nós estamos conversando, né? Acredito que é um partido equilíbrio, que é conhecido como é partido equilíbrio, né? E também, recentemente eu vi uma foto de Firmino, ele com a camisa do PMDB, né? Que foi o primeiro partido que ele atuou em movimento, na vida pública em Recife, junto com o Eduardo Campos, então foi uma boa lembrança, talvez um sinal, né? De ingressar no MDB. E também lá eu me sinto muito acolhida, como esse lado aqui eu me sinto acolhida, escutada. É muito bom você, mulher, né? Na política, sendo escutada, tendo voz. Isso é muito gratificante. Nós mulheres ainda sofremos muitas violências políticas, né? Durante a campanha de Bárbara, foi muito difícil em relação a isso. Mas nós enfrentamos, nós chegamos onde chegamos, Bárbara chegou com a sua vontade, né? Aprendeu muito rápido, acho que ela aprendeu muito mais rápido do que eu em relação à política, né? E estamos aqui, continuando. Queremos sim colocar os projetos, dar continuado aos projetos de Firmino. Tenho andado e tenho constatado que várias obras que ele deixou na cidade ainda estão inacabadas, como a Cresce, que foi uma das últimas obras que eu visitei com o Firmino, na Dilma Rousseff. Está inacabada. Como a Cresce, no Eduardo Costa também, tive com o Firmino, ainda está inacabada. Como a Cresce, próxima da Escola do Ensino Fundamental, no Bosque Sul, está inacabada. Então, a gente andando, a gente vai vendo. Precisamos andar, e isso nós estamos fazendo. O Fábio Novo está fazendo, o Dr. Paulo está fazendo, os vereadores que nos acompanham estão fazendo, os pré-candidatos estão fazendo, caminhando para fazer por Teresina. Agora nós vamos ao bairro Satélite. Alô, Nonato, bom dia. Bom dia, Magela. Bom dia a você. Bom dia a todos aí da bancada e do Anolici. Pessoa que a gente admira bastante, né? Porque a referência dela é de uma pessoa que deixou a sua marca registrada em Teresina. Mas eu, como eleitor e cidadão teresimense, me sinto, assim, traído, sequestrado nessa ideologia, né? Que tenta, assim, agregar o socialismo, o comunismo com pessoas que, às vezes, não tinham nada a ver com o que está acontecendo aí. Eu estou sentindo, assim, que eu não sei qual é o ritmo da política, mas eu estou percebendo que está igualmente o samba do crioulo doido, né? Então, eu perguntaria à doutora se realmente ela concorda com essa ideologia socialista e comunista. E qual é a sua ideologia daqui para frente? Bom dia, muito obrigado. Obrigado, Nonato. Bom dia. Nós aqui estamos focados em trabalhar e reconstruir por Teresina. Se a gente ficar preso em ideologias, nós não vamos fazer nada. Vamos debater a cidade? Vamos debater os problemas que a cidade está enfrentando? É isso que a gente quer, debater. Debater. Debater sobre a saúde, a educação, a questão da limpeza e tantas outras coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E as pessoas estão focando, né? Focando em outras ideologias. Momento de reconstruir. A população precisa da gente. E eu pergunto, com esse debate de ideologias, onde é que fica a população, gente? Pergunta a vocês. Todo mundo só querendo defender a bandeira? É, eu pergunto a vocês. Eu vou questionar todo mundo agora. Onde é que fica a população de Teresina? Porque é ela que está sentindo a falta do medicamento no postinho. Ela que está sentindo falta do aluguel solidário. Como o eleitor falou aqui, que eu constatei na Zona Sul, mais precisamente nos três andares. Que as pessoas que estão sem receber o aluguel solidário, em áreas de risco. Então, é isso que a gente tem que focar. Focar nos problemas, debater sobre os problemas e como nós vamos solucioná-los. Por exemplo, a questão do transporte público. Fábio, pré-candidato Fábio, já está conversando com a equipe técnica. E foi constatada que vai precisar, para resgatar o transporte público, de quase 600 milhões de reais. Então, é um valor muito alto. E como se vai fazer isso? Então, nós precisamos de quê? Parceria de Estado, Governo Federal, com a bancada federal. Não é só dizer, eu sei fazer isso. Ah, eu sei fazer. Como é que você vai fazer? Como é que você vai conseguir os recursos? Sobre essas parcerias, alguns acham muita concentração de poder, na mão do mesmo grupo político, que já tem Governo Federal, Governo do Estado e agora querem a Prefeitura de Teresina. Qual a sua percepção sobre essa mentalidade? Como eu falei, as pessoas estão focando em poder. A gente está focando em trabalhar. Trabalhar pelo bem da população. Às vezes, como eu falei, nós precisamos fazer o que nosso coração manda. A gente está focado na cidade, gente. Eu não estou preocupada se A ou B ou C vai focar. Me perdoe minha... Sinceridade. Minha sinceridade. Mas eu não estou focando, não estou pensando nisso, em questão da concentração do poder em um grupo. Eu estou focando na cidade. Meu coração está voltado para a cidade. Estou preocupada em trabalhar para a cidade. Eu vou ser a voz da cidade. Eu quero ser, sim, aquela vereadora. Pode ser até gasguita. Mas vou estar lá para defender a população. Eu não vou estar lá para defender o gestor. Eu não vou estar lá para defender. E foi assim que eu me comportei na Assembleia Legislativa. Eu era do PP, mas era independente. Eu votava em projetos que beneficiaissem a população. E votava contra aqueles projetos que não beneficiavam a gestão. E quando o meu partido era coligado com o PT, eu muitas vezes voltei contra o partido. E depois que era oposição, eu votei também contra o meu. Não sei se eu me expliquei direito para vocês. Sim, sim. A minha posição foi de independência. E quando eu ingressei no PP, ficou acordado que eu seria independente. Por quê? Eu quero independência para votar com a população. Então, eu votei junto ou contra o governador, de acordo com o que o coração meu mandasse. Se era para defender a população, então era o que o meu coração mandava. Então, resumidamente, por essa passagem na Assembleia, por ter passado bastante tempo também nos bastidores, andando e continuando em toda a Terezina, a senhora se acha, com certeza, preparada? Certeza, com certeza, preparada e disposta a aprender mais. É sempre bom, né? É sempre bom aprender e nessas caminhadas que a gente aprende, né? A gente se engrandece. Então, cada experiência é um aprendizado. Cada dor também é um aprendizado, né? E aí a gente vai construindo a nossa nova história, um novo capítulo da nossa vida. E tem que ter coragem, garra, para conseguir escrever uma nova história, um novo capítulo. Não é fácil. Não é fácil. Mas a gente, quando a gente quer, a gente consegue sim. E com a graça de Deus, a gente está aqui, voltando. Agradeço muito a Deus por estar aqui, junto à população, fazendo o que eu gosto, o que me dá vida, o que me faz meus olhos brilhar. E é justamente estar com a população fazendo essa caminha do meu jeitinho, né? Eu tenho o meu jeitinho, gente. O meu jeitinho de andar, um jeitinho tímido, né? Mas é o que eu gosto de fazer, é o que Bárbara gosta de fazer, que meus filhos gostam de fazer. É isso aí. Vamos aqui em frente, construindo uma nova história, junto com todos vocês. E queremos agradecer à senhora pela visita, pela primeira vez, por esse bate-papo. Esperamos que essa seja a primeira de muitas vezes que a senhora venha aqui expor o seu desejo de melhorar a Teresina, os seus conhecimentos, enfim, essa afinidade que a família Firmino tem com o povo de Teresina. Nosso muito obrigado. Obrigada a todos vocês. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo momento. É muito bom estar aqui pela primeira vez. Isso já é um alcance. Isso já é um progresso estar aqui junto a vocês, debatendo sobre política, debatendo sobre a Teresina. Isso é a vontade de vencer e querer fazer.